Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é a história? Não temos tempo para as torrentas. Não, não é só. Vamos. Vamos. Um rapaz apaixonado por minha boca é um austral que se vai ter uma vida própria, entendeu? É muito velho. Um rapaz apaixonado por minha vida. Um rapaz. Isso não importa. O que importa é que essa prova, a prova do eterno amor. Eterno? Sim. Bruno, você bem sabe que amanhã essa roça estará morta e não terá outro problema de agir. Ah, o que importa são essas flores, nesse momento, o presente? Ah, pra mim não. Eu preciso saber de quanto a minha família tem. O presente pra mim não se sente. Eu tenho que ter certeza do futuro. Ah, mas aceite estas, aceite agora, hoje, amanhã será outro dia. Aceite como se fosse a última vez, Edith. Aceite como se fosse a última canção. Eu vou no passo. Ah, eu vou no final. Mas eu não quero que seja o último momento. E nem a última coisa. Eu ainda desejo. Mas é melhor. Então, vamos fazer um acordo? Dá com o presente. A mais linda do todo. Só se você ficar com o carro na mesa do bairro. Tem certeza? Pode me pedir o que você quiser. Eu quero uma rosa. A mais linda que houver. Ok. Você usará amanhã a noite do bairro. Assim, todos sabrão o quanto a dia. Mas não se esquece que é inverno e será difícil de encontrar uma rosa. O segredo. Nem que o paraíso tem que derreter todas as geleiras e todas as inversas da terra. Ok. Mas não se esqueça que amanhã, hoje, é um dia muito importante. Ah, eu quero uma rosa vermelha. É um convite vermelho, tá? Não se preocupe. Passa uma somente aqui. Está segura sim. Adeus. Ah, adeus não. Até breve. Ah, se tiver. Sim. É, se tiver. Sim. Vira de água. Sim. Mas todos sabem que é isso que eu vou conhecer. Então, eles se tiver. Somente um idiota. Sim. Mas todos sabem que é isso que eu vou conhecer. Sim. Tchau, tá? Sim. A questão vai. Tá, né? Não sei. A razão de vez em parte alguma, como eu pude não ter pensado? Ofrido os sagrados lábios, que faz qualquer ser vivente sobreviver. Quero que eu saiba de uma loucura por ela. Apenas milagros quentes rolam pela minha face. Deus, como o pobre sempre precisa ter tão pouco para ser feliz. Precisa apenas ter uma rosa. Uma rosa para não ser infeliz. Realmente, ele é a má liberdade. Dois após dois, tenho cantado sobre a morte, sem nunca tê-lo visto. E agora, vejo em minha frente. O amor, não fogo que arde, não se vive. A dor que dói, não se sente. Não contém também, se contente. E a dor, desatina sem dor. Amanhã, abrirá um bairro. Vai ser no palácio dos jovens. A Bárbara foi convidada. Preciso ter uma rosa vermelhinha, irmãos, para que ela fique comigo. Para que ela fique comigo até o dia clarear. E depois, retará sua cabecinha na mão. E eu vou mirar. Ela vai me dar algum lugar. Mas, eu digo e repito. Não quero tal a outra vermelha para lhe dar. Por isso, meu coração está destruído. Na frente. Eu digo e repito. Não quero tal a outra vermelha. Com licença. Eu ídolo, bom dia. Com licença, minha voz, minha voz, me levando e vou me arrumar. E vejo a felicidade dos meus. Só rindo, é claro, que eu vou te contar. E por só pensar em você, eu juro que vou te tirar a cabeça. Não tinha mais uma canção, é tão pouco Recalde em tudo o que eu quero falar Se namora e vê você chegar com tantas flores E vê você passar perto das flores Parece que a gente quer Se namora e vê você chegar com tantos sonhos Os olhos estão ligados nesse sonho Tesouro de um amor que vai chegar Se namora e fica tão difícil de ir embora E às vezes escondido a gente chora E chora mesmo sem saber porquê Se namora e de repente a gente se namora Sente que o amor chegou na hora E agora gosto muito de você Ele ama de verdade E pra mim é alegria, pra ele é sofrimento Realmente, o amor é uma coisa maravilhosa E ainda que eu falasse a língua dos anjos Falasse a língua dos anjos Sem o amor, nada seria No meu bairro, os músicos ficam numa balada E ela, a cabeça é linda pelo céu Vai sorrir e todo mundo terá aula só pra ela Os príncipes e os fisocomerciantes E não ser carros e cortejá-los Porém, comigo a linda será Por causa de uma rosa vermelha Afinal, por que ele chora? Sim, por que ele chora? É, por que ele chora? Que estúpido Mas eu compreendo, seu amor Afinal, vocês já esqueceram que o amor Amém Boa tarde Boa tarde Poderia me ajudar? Depende de vermelha Os maus da vermelha Vermelha? Minhas oz são brancas Vai brancas que montam Vai brancas que abertam os anjos Mas pode te dar uma ideia Eu não tenho irmãos Eu não tenho atenção Mas pode me ajudar a ter a minha experiência Boa tarde Boa tarde Poderia me ajudar? Depende, o que deseja? Preciso de uma rosa vermelha Minhas rosas são amarelas Mais amarelas que os cabelos do selene Sempre um trono de amar Mais amarelas que o nosso cito que floresco prato Podem ser vermelha muito tranquilo Mas procure-me com a Madalena Que dá-se junto à janela Do jovem estudante do mundo Talvez eu não puderá lhe ajudar A seguir um chão? Obrigado Sim, prece Madalena? Sim Preciso de só ajuda Sou considerada O que posso lhe ajudar? Preciso de uma rosa vermelha Para um jovem que sofre de amor Uma rosa vermelha Entendo, mas eu Não posso lhe ajudar Isso era o meu último Minhas rosas são vermelhas Mais vermelhas que os cabelos do selene Mais vermelhas que os cabelos do selene Mais vermelhas que os cabelos do selene Porém, o inferno continua com as seis E o cabelos do selene E ao contrário O que eu quero ajudar? Não verei mais só que o selene Mas... Não há nenhuma maneira de um dos mil? Existe sim uma maneira Mas é muito terrível É muito ruim Pois pode A essa altura Eu não sinto mais muito de nada Se queres uma rosa vermelha Teste que ir real Com tudo no seu anual E atingindo a consciência do teu coração Será do meu Para se formar com a vida Até que o espírito do teu coração Viva o seu sangue do selene Os meios de sintoma E o meu amante mesmo É... A morte É um pessoal capaz De todos Dão muito valor a mim É agradável Um gosto inteligente Pelo sol Que o sol Que o sol acaba lá Mas afinal O que é a vida do seu amante? E o que é o coração de um pasto? O parágrafo do coração do outro? Também Ao topo da minha mente É muito caro Ainda chora E suas lágrimas parecem que nunca mais se cuidarão Alegra-te Mas tarde Era só rosa Um sangue no meu braço É a única coisa que te peço E que ame-se E creia no amor Que o amor É o mais sábio que a razão Hoje eu te ero rosa Mais linda que o pé E a primeira estrela que é Para enfeitar a noite do meu pé Eu conheço o teu canto rotinal Sobre uma estrela médica Eu compreendo teu canto Sabe? Às vezes acho que Você só tem força de mim Hoje eu quero a paz De criança morrindo Eu abandono de flores sabrindo Para enfeitar a noite do meu pé É, então tá bem Isso não se pode negar Mas terá sentimentos? Temo que não Na verdade Seria como a maioria dos artistas Com um estilo muito bonito Tem uma sinceridade Não seria capaz de sacrificar-se pelos outros Só pensa na música E todo mundo sabe Que os artistas São muito ilustres Hoje eu quero a alegria de um barco voltando Hoje eu quero a alegria de um barco voltando É, então é que não significa Depois a nada tem bom em sua prática Já que está anotecendo Olha aí dormir Deixa ela sozinha Amanhã será só Hoje um dia triste para mim Com um lado Eu quero a pessoa Com um monte de profundo Eu quero toda beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu pé Amém. 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 Nossa, quem se acha extraordinária? Esse aqui é uma rosa vermelha Você vai fazer uma rosa serente com o Mestre Leva a minha zapata Oi Você disse que dançarei comigo, você trouxe uma rosa vermelha Eis aqui a rosa mais vermelha de todo o mundo O Senhor já lhe dará tudo ao teu coração E quando dançaremos, ela dirá que te ama Crê, tu não vai combinar com o vestido E além disso, o Sobrio do Rei, o Deus já é de verdade E todo mundo sabe que essas alertas falam mais do que essa rosa Você é mesmo ingrata, hein? Ingrata? Tu é muito mal educado Ui Alô, estudante Quem é esse tu? Ah, quem você quer Que é um bote de ouro com o Sobrio do Rei Coisa toda é o amor É bem menos útil que a lógica Pois nada prova Eu fico o tempo todo a nos dizer coisas que não são a verdade E afinal das contas É coisa muito pouco prática Em nossos tempos, ser prático é tudo Vou retomar a gramática Isso da metafísica Essa é a história Vocês não gostaram? Foi uma bela de uma bocaria, isso sim Pelo de tempo, pelo de tempo Hoje não vou, só a moça de pedaçada Não dá muito pra dizer que não fiz Então vou contar Eu vou contar com a história Licença, poética Quando tentando essa história de amor Para que eu não revista na aula É uma vez que o mundo faça Seis pais e seguiam só Seguiam só Seguiam o dia Até que o jovem Chega simplesmente No pai do meu irmão É cantar só pra ele Quando o estresse Ele também deixa O jovem O caminho Normalmente ativado Nenhum tipo Em verdade Se as coisas Estão no pai do meu irmão Sei que não morrerei Essas pessoas Não morrem Fiquem encantadas Assim como Chega Jesus James Jobs Dolores Duran Gandhi E Oscar White Esta história Não termina assim Eu sou daquele Que acredita no amor Não morre Tem a vida eterna E a napereite no amor Quem gosta do amor Não morre Fica encantada Outro Em uma hora que nós vivemos Uma semana, uma semana e a vida Uma semana, uma semana e a vida